Fala marombeiro e marombeira, aqui quem está falando é Lucas Tassoni e esse é o canal Marombeiro Natural e hoje vou dar o resultado final do meu bulking do projeto 45 de braço natural vem comigo Bom galera, primeiramente vou falar sobre o que era o objetivo desse bulking o nome projeto 45 de braço natural mas na verdade, para quem acompanha o canal sabe que é só o nome que eu gosto de dar para os projetos que eu faço, tanto de cutting quanto de bulking eu sempre coloco um nome no projeto ali para ter uma motivação maior, aquela coisa toda e os meus objetivos, o principal era melhorar o meu ombro, principalmente a parte lateral dele deixar ele mais lateralizado eu acredito que esse objetivo, que é o principal, ele foi um pouco atingido eu acredito que o meu ombro melhorou, não dá para ver ainda porque estou com gordura, retenção acredito que agora no decorrer do cutting, que eu for secando vai ficar mais à mostra esse resultado do bulking, esse resultado do meu ombro porque agora no estado que eu estou, difícil ver porque estou com muita gordura, eu ganhei bastante gordura no bulking é o próximo ponto que eu vou falar com vocês e estou com muita retenção porque eu fiz um bulking que eu nunca fiz antes com tanta caloria eu sempre fazia meu bulking com um superávit de 400 calorias no máximo 500 esse não eu cheguei a 700 calorias de superávit eu estava consumindo 3.500 calorias a minha manutenção é 2.800 então eu nunca fiz tão alto assim um bulking mas esse bulking eu fiz dessa forma porque já está difícil para eu ganhar eu vejo que ano a ano eu consigo ganhar, ter menos expressão nos ganhos é cada vez menor então eu quis tentar um bulking mais agressivo como eu nunca tinha feito, fiz e continuo com a mesma ideia não compensa não compensa porque chega um momento que você só vai ganhando gordura e massa muscular quase zero eu já até falei em vídeos meus antigos aqui sobre isso mas eu quis testar gosto de testar as coisas mas quem já assistiu o vídeo meu aqui falando de bulking sabe que eu sou contra naturais colocar muito superávit de calorias mas foi um teste, fiz, ganhei bastante gordura está dando para ver estou bem retido e bem com bastante gordura devido a essas calorias muito altas e também que eu jaquei demais coloquei muita porcaria no meio não para bater as calorias mas tipo meu irmão estava aí de férias eu aproveitei quando tinha que sair, saia quando tinha que comer alguma coisa fora de dentro, eu comia estava em bulking, falei bulking pode mas então mas eu sabia que isso ia me dar esse problema mas sei também que não vai ser problema algum porque agora eu vou iniciar minha fase de cutting eu faço tudo devagarzinho a longo prazo então não vou perder massa muscular não vou perder o que eu conquistei e vou secar o quanto eu preciso e a segunda questão que tinha que era o nome do projeto era 45 de braço natural e aí, será que foi alcançado? eu vou medir aqui para vocês e vou mostrar sem pump algum não treinei fiz uma refeição só no dia ou seja, está zero pump não está quente não está treinado está totalmente frio como vocês viram aí quase que atingi se você for olhar bem está faltando um tequinho ainda para chegar nos 45 mas cheguei só que é só um número ilusório isso porque eu vou perder um pouco de volume eu não vou perder músculo mas vou perder um pouco de volume porque tem muita retenção tem um pouquinho de gordura eu não acumulei muita gordura no braço mas tem retenção e tem um pouco de gordura então assim que sair isso daí talvez vai voltar lá para os 44 44,5 no máximo mas já está bom se eu ganhar meio centímetro no final bruto mesmo lá no cutting voltando da reversa ficando em manutenção e aí medir e der os 44,5 isso significa que a fase de bulking e de cutting foi bem sucedida cutting que agora já iniciei hoje a partir de hoje eu comecei meu cutting que vai ser meu novo projeto e vocês vão acompanhar passo a passo como vai ser esse trajeto vai ser um trajeto bem longo gosto de fazer todas as fases longas o cutting eu quero mostrar mais do que eu mostrei do bulking por exemplo mostrar estratégia como que eu estou fazendo anotações tudo tentar deixar o mais completo possível esse projeto cutting aí e como vocês sabem eu gosto de dar nomes às minhas fases de bulking e de cutting e agora do cutting o nome do projeto vocês vão ficar sabendo agora o que eu estou fazendo Tchau, tchau.